e Deus seja louvado já estamos ao vivo como vive o Espírito Santo você que tá chegando aí pela primeira vez seja bem-vindo seja bem-vinda se você veio é porque o Espírito Santo te trouxe porque uns confiam em carros outros confiam em cavalos mas eu você nós confiamos no Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que tem toda sorte de bênçãos pra você que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus seja bem-vindo você já está aqui na live da noite já se prepara pra nós estarmos orando por você você que não consegue dormir à noite você que tem insônia você que precisa de uma oração a Bíblia diz que Silas e Paulo estavam presos presos enquanto se aproximava da meia-noite tá escrito que lá do céu Deus enviou um anjo isso mesmo para libertar Paulo e Silas daquela prisão eu creio que nesta noite nós vamos orar e o filho do homem Jesus Cristo ele tem o poder para fazer muito mais do que você pensa muito mais do que você imagina já deixa aqui o seu nome já deixa aqui embaixo tá vendo aqui adicione aí o seu primeiro nome e a cidade de onde você está falando aqui com o bispo para que nós possamos já já orar para que nós possamos porque tá escrito né tá escrito na palavra do senhor Rosa Rodrigues que se Deus é por nós quem será contra nós se Deus for em favor da Lorena do Erisson da pastora Solange da Clarice da Clarice da Clarice da Maria da flame da Rosa quem fala pra mim quem será contra você ninguém né Porta que Deus abre, pastora Solange Porta que Deus abre, ninguém fecha Ninguém fecha a porta Deus fala assim, fala para a pastora Solange Lá de Aracaju Para que ela venha descansar Descansa o seu coração Deus manda dizer para você, pastora Porque Ele está no controle Ele está no controle E é Ele que sustenta Você, sua casa e a sua família Toma posse Nesta noite abençoada Em nome do Senhor Jesus Aleluias Deus nesta noite Ele quer tirar Todo desespero Todo medo Toda ansiedade Toda depressão Ele vai arrancar Ele é especialista Em curar pessoas Ele é especialista de curar A alma Glórias ao Senhor Aleluias Michele Nayara Que está pedindo aqui oração pela família Acho que é a primeira vez, Michele Está com o bispo Deus fala assim Fala para a minha filha Michele Nayara Fala para ela Deus dizendo Para que ela não venha deixar Que os pensamentos ruins Entra na sua mente Pensamentos ruins Não entram na sua mente Deus está dizendo assim Fala para ela Quanto vier o pensamento ruim Que ela repreende Porque esses pensamentos ruins Não são da parte de Deus Bloqueia Neutraliza Em nome do Senhor Jesus Sejam bem-vindos Seja bem-vinda Você está com o bispo Luiz Osto Estou aqui com a Rosa Rosa Rodrigues É de Goiânia Então é Está pertinho aqui de nós É a primeira vez, Rosa? Rosa Rodrigues Que está aqui conosco Ou já participou aqui Algumas outras vezes Fala para o bispo Estamos ao vivo Como vive o Espírito Santo Estou com uma pessoa Aqui também comigo Né? É a É Não sei se eu vou pronunciar certo C-H-A-Y Chai É isso mesmo? Pedindo oração Pela vida sentimental Deus diz assim Fala para minha filha Primeira vez Olha aí A A nossa conterrânea de Goiânia Você veio Você que está aí pela primeira vez Você veio Do YouTube Ou Foi o Instagram Você encontrou o bispo aqui Pelo Instagram mesmo Que Te levou Ou foi Pelo YouTube Quanto A minha Minha ovelha Aqui de Goiânia Responde Deixa eu deixar uma palavra Aqui Para Para Chai Não é isso? Uma palavra Isso Deus manda dizer assim Que ele tem Promessas Na sua vida Deus fala assim Fala para ela Que ela tem Promessas Na vida Fala para ela assim Ter paciência Esperar mais um pouco Coxito Porque eu vou Cumprir as minhas promessas Na vida dela Agindo Deus Na sua vida Quem? Fala para mim Quem Quem Poderá Atrapalhar O agir De Deus Na sua vida Ninguém Aleluias Ninguém pode Né? Soraya Vieira De Goiânia Também Obreira Né? Esteve ontem Comigo aqui No culto Soraya Vieira Seja bem-vinda Nós estamos aqui Com Com A Rosa Rodrigues Está dizendo Que encontrou Pelo Instagram Eu encontrei Pelo Instagram Gosto da palavra Que o senhor Traz Amém Seja bem-vinda Seja bem-vinda Glórias ao senhor Deus está agindo Na tua vida Viu? Deus está Agindo Na tua vida E ele Ele disse assim Fala pra ela Que eu vou Derrubar O adversário Que tem se levantado Contra a vida Dela Oh glórias Aleluias Deus Está dizendo aí Pra você Rosa Que ele Ele está Derrubando O adversário O adversário Que se levantou Contra a tua vida E Deus Fala assim Fala pra ela Que eu vou Derrubar O adversário E vou trazer Honra Para a vida Dela Eu vejo uma palavra Escrita Honra Deus vai te honrar Aleluias Deus vai te honrar Deus te trouxe aqui Se prepara aí Pra oração Porque se tiver algum mal Na hora da oração Vamos orar forte Daqui mais um pouquinho Se tiver um mal Ele vai ter que sair Aí da tua vida Da tua casa Da tua família Toma posse Boa tarde Não Boa noite Noite caindo Já Começo aí De De madrugada Tô aqui Caiana Júlia Ana Júlia Tá aqui dizendo Me cumprimentando Né Deus seja Louvado Pela vida Da Ana Júlia Acho que a Ana Júlia É de Do interior do Goiás Né Ana Júlia O nome não é estranho Pra mim O nome não é estranho Ana Júlia Ana Júlia Olha pra mim Pra gente orar Só quero deixar Só quero deixar aqui Salmo 4 Versículo 8 Anote aí Depois você Lê Salmo 4 Versículo 8 Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus diz que o salmista Davi Salmista Davi Ele escrevendo o salmo E quanto ele chega no versículo 8 Ele diz assim Logo eu deito Logo eu pego no sono Porque é Deus Porque é Deus Que me sustenta Aleluias 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 Oh glórias Oh glórias Vocês estão deixando aí Os recados Depois nós vamos ler Davi Salmo 4 Versículo 8 Ele diz assim Logo deito Logo Pego no sono Porque é Deus Que me sustenta É Deus Que guarda Estão me dizendo aí Que a minha voz Está diferente É Ana Júlia Ana Júlia Está dizendo que a minha voz É a segunda pessoa Que diz que a minha voz Está diferente Né Ana Júlia Está mais fina Está mais rouca Glória a Deus 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 seja louvado Salmo Está Davi Logo deito Logo pego no sono Porque é Deus Que me sustenta O que ele estava Querendo dizer Confiança Confiança A pessoa que tem Confiança Em Deus Ela Não fica Ansiosa Com o futuro Ela não fica Preocupada Do que vai acontecer Porque ela confia Em Deus Os que confiam No Senhor São como um monte Quer dizer São como pedra Que não se abala Mas permanece Para sempre Porque muitas pessoas Não conseguem dormir À noite Porque muitas pessoas Elas viram de um lado Viram do outro E não conseguem dormir Por quê? Porque fica preocupada Do que vai acontecer Fica preocupada Com amanhã Mas nós cremos No amanhã Porque Cristo Já está no amanhã Então você precisa Confiar em Deus Colocar Todos os teus sonhos Todos os teus projetos Na mão do Senhor Confia nele Porque o mais Ele vai fazer Na sua vida Confia nele Descansa Né? No Senhor Porque o mais Ele faz E ele faz mesmo Porque ele é bom Se ele é bom Ele faz E ele é poderoso Para fazer Muito mais Do que eu penso Do que eu imagino Do que eu sonho Ele é poderoso Para fazer Muito mais Na sua vida Você crê? Sim ou não? Olhas ao Senhor Deus fala assim Fala para Ana Júlia Lá de Guapó É aqui do estado de Goiás Estamos com muita gente do estado de Goiás hoje Fala para minha filha Que eu estou Trabalhando Eu estou operando Aleluias É Ana Júlia Quanto Deus trabalha Quanto Deus opera Na vida de uma pessoa Aí não tem inveja Não tem feitiço Não tem bruxaria Não tem macumba Não tem nada Que possa Impedir A ação poderosa De Deus Deus sim Fala para ela Lá de Guapó Cidade próxima Aqui da capital Fala para minha filha Que eu estou operando Amém? Eu vou orar Por você agora Chegou a hora Da oração Eu vou orar Nós vamos orar E vamos pedir a Deus Para Deus tirar Toda a ansiedade Toda a preocupação Outras pessoas Elas Elas não estão Ansiosas com o futuro Mas elas estão Preocupadas com o passado Como é que pode? Pessoas que ficam Muito lembrando Do passado Ruim Gera depressão Também não consegue Dormir à noite Porque ela fica Lembrando Das feridas Sabe? Aquelas feridas Que ficaram abertas De relacionamentos De traumas A pessoa não consegue É? Então ela também Tem dificuldade Para dormir Pessoas Que estão trazendo Olha O salmista diz assim Eu só trago Coisas Do passado Que venham Me trazer Boas lembranças Vai ficar você Remoendo Aquilo lá Do passado Vale a pena Você ficar Desenterrando Aquilo que aconteceu Há 50 anos Atrás Para com isso Não Você só vai Trazer O que fez Bem Para você Do seu passado O salmista diz Eu trago Só aquilo Que me faz Lembrar Coisas boas Se você Passar A fazer isso Pode ter certeza Que esta depressão Ela vai embora E essa ansiedade Do futuro Vai sumir Porque você Vai confiar Em Deus Amém? Quero orar Para você Que tem se Preocupado Muito com o futuro E para você Que tem trazido Muita coisa ruim Do passado Para o seu presente Vamos orar? Vamos? Então feche os olhinhos Feche os teus olhos Chegou a hora De nós orarmos E vamos pedir a Deus Se tiver um mal Se tiver alguma inveja Ouro gordo Espírito Santo Ele é poderoso Ele é poderoso Para arrancar Para tirar Tudo Feche os seus olhos E oremos agora Feche os olhos Coloca a mão no coração Se puder Senhor Senhor nosso Deus E nosso Pai Mais uma vez O teu servo Entra em oração Nesta noite De quinta-feira Já aproximando Senhor Deus Da madrugada Eu quero orar Senhor Deus Pelas minhas ovelhas Pelos seguidores Pelos fiéis Que se encontram Aqui nesta noite Quero pedir Senhor Deus Que o Senhor Vai de leste a sul De norte a oeste Como está Nadir Nadir Que está lá no Mato Grosso E aqui ao vivo O Senhor está no Mato Grosso O Senhor está aqui no Goiás Lá em Guapó O Senhor está aqui pertinho Aqui no Jardim Novo Mundo O Senhor está na Bahia O Senhor está em todos os lugares Pois o Senhor nunca viajou Porque o Senhor está em todos os lugares Quero pedir que o Senhor visita As minhas ovelhas Os fiéis que estão aqui nesta noite Visita cada um Meu Pai Meu Deus E o Senhor O Senhor pode Muito mais do que eu penso Muito mais do que eu imagino Mas eu quero pedir que o Senhor Sara Sara Espírito Santo Sara Estas feridas Feridas Que estão Abertas Feridas Traumas Que esta pessoa Vem trazendo De muitos anos Pai E isso tem desencadeado Depressão Angústia Tristeza Traumas Que Abre gatilhos E esta pessoa Não consegue Dormir A noite Esta pessoa Vira para um lado Vira para o outro O peito O ataque cardíaco Já dá Sem Um nervosismo Uma ansiedade E esta pessoa Ela não consegue Dormir Esta pessoa Vira para um lado Vira para o outro Esta pessoa Vai Meu Deus Levanta Mas ela não consegue dormir Levanta Deita E quanto ela vê O galo já está cantando O dia já está ralhando E com isso Esta pessoa No outro dia Está acabada Destruída A pessoa está Meu Deus No outro dia Nervosa Ríspida E E isso tem Atingido Senhor Não só ela Mas aquelas pessoas Que estão próximas Mas o Senhor É especialista De apagar Da memória O passado De sofrimento O Senhor É o Deus Manassés Manassés Quer dizer Se Deus Apaga Da minha Memória Esse passado De sofrimento Esta pessoa Já até tentou Já foi no psicólogo Já fez terapia Mas o passado Sofrido Parece que Anda Com o presente Mas o Senhor Pode muito mais Porque o Senhor Pode tudo Visita esta pessoa Pai Que está Angustiada Deprimida Deprimida Triste Por causa Do passado Toca Derrama Sobre ela Um bálsamo De alabastro O bálsamo Era usado Para curar Feridas Mas essa ferida Desta pessoa Não está No corpo Está na alma Então o bálsamo É espiritual Derrama Sobre eles Sobre elas Pai Nesta noite Sara Tira Apaga Arranca Da memória Desta pessoa Esse gatilho Que tem aberto Esses pensamentos Do passado De fracasso De derrota Esses pensamentos Que tem feito Esta pessoa Estar Depressiva Já começou Sintomas de depressão Mas o Senhor Chegou para mudar Esta vida O Senhor Chegou para mudar Esta história Porque eu estou Declarando Que a unção De Manassés A unção Que apaga Da memória O sofrimento Seja liberado Nesta noite Em nome Do Senhor Jesus Cristo Toma posse Toma posse Desta palavra Desta liberação Na sua vida Estou profetizando Que esta depressão Desencadeada Pelo teu passado Tem um fim E o fim é hoje Porque Deus Vai tirar Isso da tua mente Vai tirar Esses pensamentos De dentro De você O Espírito Santo Toma posse Em nome de Jesus Toma posse Em nome Do Senhor Jesus Da tua cura Da cura interior O Espírito Santo Te conhece O Espírito Santo Passa a mão Arranca Meu Deus Se por aventura Tenha Algum demônio Meu Deus Por trás Tem algum Espírito Das trevas Por trás Deste nervosismo Por trás Meu Deus Desta depressão Nós damos uma ordem Agora Eu dou a ordem Eu digo Pega A bagagem Pega A angústia A tristeza Os pensamentos Os pensamentos E sai Em nome de Jesus Um Sai Em nome de Jesus Dois E sai Em nome de Jesus Três E você Diz amém Diz graças a Deus Diz aleluia Toma posse Porque o manassés De Deus Chegou Na tua vida Hoje Em nome do Senhor Jesus Pode anotar Na agenda O dia que o bispo Orou E o passado De sofrimento Saiu da minha mente Da minha casa Da minha família Em nome de Jesus Amém Deus está curando Pessoas Da alma Hoje Da alma Pode tomar posse Aí Porque o manassés Chegou Na tua vida Chegou Na tua família Em nome de Jesus Deus Eu quero Veio aqui A lembrança Soraya Vieira Que esteve no culto Ontem aqui comigo Está ao vivo Ela pediu oração Pela uma pessoa Que está doente Enferma Longe do estado De Goiás Não conheço Mas o Senhor Conhece E o Senhor É Jeová Rafá O Senhor É o Deus Que sara O Senhor É o Deus Que cura Então visita Visita Esta pessoa Tia da Soraya E que em nome De Jesus O Senhor Possa Ter um plano Na vida Daquela mulher Que o Senhor Pela misericórdia De Deus Possa alcançá-la E essa doença Perder as forças Desaparecer Em nome De Jesus E você diz Amém Diz graças a Deus Diz aleluia Respira fundo aí Oh glória Oh glórias Respira fundo E dá glória Amém Amém E graças a Deus Aleluia Deus seja louvado Deus seja Louvado Toma posse De tudo que Deus tem Para você Foi forte hoje Amém Fique aí Não saia Nós vamos ainda Fazer a oração Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Quero só Se você coloca Aqui você Que está aí Do outro lado O que você sentiu Na hora da oração Bispo eu senti Uma fraqueza Eu estava com a dor Senti uma tontura Entrei ruim Estou melhor Entrei aqui Né Entrei aqui Sem Sem uma direção E Já tomei posse Da direção De Deus Já tomei posse De tudo que Deus Tem Para mim Então Escreve aí Se você sentiu algo Da parte de Deus Na oração Amém Tem pessoas Que estão participando Dessa corrente Das 23 horas Pessoas que não conseguiam Dormir à noite Já estamos com vários Testemunhos De pessoas Que hoje Mal Acaba Mal acaba A live E a pessoa Aí ó Nadir diz que já Já está com sono Isso é bom Mas sentiu um sono Né Nadir Na hora da oração Senão que você vai ter Uma noite abençoada Aí No Mato Grosso Vai dormir bem E acordar amanhã Disposta Em nome de Jesus Né Muito bem Enquanto você vai escrevendo aí Faça como Nadir Deixa eu só colocar aqui Você que está aqui Só um minutinho Enquanto você vai escrevendo Não sai daí Não Nós já vamos Nós já vamos Encerrar Tá bom Já já Muito bem Olha aí Soraya Diz que Que não conseguia dormir A noite Está aí dando Testemunho dela E ela é uma Das que tem recebido Aqui da parte do Senhor Aqui Uma unção Uma força Deus tem ajudado Muito ela Glórias ao Senhor Antes De eu atender Mais uma pessoa E a gente Ir para As palavras finais Você que está aí Do outro lado Você Você que conhece Aqui o ministério Talvez você está chegando Agora Né Pastora Solange Está dizendo Que se sentiu Muita paz Né Então olha Para mim Vocês que estão aí Você que está Mais de uma vez É o seguinte Eu Nós temos Um trabalho Na cidade Aqui de Caldazinha Né Uma cidade Aqui da De Caldazinha É o interior Do Goiás E nós Estamos Precisando Mais uma vez De ajuda Das ovelhas Dos seguidores Para nós Ajudarmos O nosso pastor A pagar Lá o aluguel Esse mês A coisa está Meia travada E nós Aqui da sede Precisamos ajudá-lo Mais uma vez Né Uma igreja pequena A pagar Esse Aluguel Então você Que está aí Do outro lado Você gosta De ajudar A obra Você que queira Investir Nesse ministério Você Porque é assim Quanto mais Você dá Mais Deus Derrama Sobre você Quanto mais Você Entrega Mais Deus Te dá Então você São 500 reais O aluguel Nós precisamos Juntar esse dinheiro Para estar pagando Aluguel Eu deixei aqui embaixo A chave Pix Está vendo Presta atenção Está aqui a chave Pix Ela é um celular Então você vai fazer Uma oferta De 20 De 30 De 50 De 100 reais E vai ajudar o bispo Para ajudar O nosso pastor Lá Você vai fazer A sua oferta E vai me mandar Aí No whatsapp Esse número É whatsapp Faça Me mande Fala bispo Estou plantando Uma semente No reino Estou colocando Algo do reino Dos céus No seu ministério E eu vou pedir Que Deus Vai te dar 30 70 100 Vezes Mais Em saúde Prosperidade E muitas Bençãos De Deus Tá bom Aproveita E já Pega esse celular Aí E já grava Na sua Agenda Do seu celular Porque Ele É o whatsapp Aqui do ministério Do bispo Luiz Washington Tá certo E também É chave Pix Faça Essa oferta Você vai ajudar Muito Pessoas Você vai estar Investindo No reino De Deus Tá bom Faça Ajude Faça hoje Pra terminar Aqui Estou com uma Pessoa Chamada Maísa Ramos Maísa Ramos Que está Dizendo Que Está brigando Muito Com o esposo Por causa De uma venda De uma casa Porque ela Não concorda Com o valor Que é Que ele Tá pedindo E por isso Estamos Brigando Né Brigando Muito Encontrou Um sapo Dentro Da Da casa Então Maísa Palavra De Deus Na direção Dos céus Esta casa Onde você Está vendendo É a casa Onde vocês Moram Ou é Outra casa Né Enfim O que Que pode ser Feito Né Mas pra que Está vendendo Essa casa Tem que saber Né Porque Deus Quer o melhor Deus não Quer a briga Deus quer o melhor Deus quer o melhor Pode ter certeza Né Agora Né O que precisa É vocês Entrar em acordo Né Pra que Que está vendendo Tem que entrar Em acordo Porque Não é a casa Eu não sei Qual que é o motivo Da venda Mas Eu penso Que se você Colocar na presença De Deus Se você Usar a sabedoria Da mulher Não adianta você Brigar Se você Está achando O preço barato Você tem que Ter argumento Não adianta você Bater boca Brigar Né Você tem que Pedir Sabedoria A rainha Esté Antes de ser Rainha Olha Pega a visão Antes Da rainha Esté Ser Rainha Ela Era Mulher Do rei Ela era Mulher Do rei E Tinha um plano Para matar Todos os judeus Ela era judia Ela Um plano De um comandante Do exército Do rei Para matar Todos os judeus Para acabar Com o povo dela Né O que que acontece Antes Dela Falar Com o rei A bíblia diz Que ela ora E faz Um jejum Quer dizer Ela usou Sabedoria De Deus Então ela Orou Primeiro Diz Senhor Me dá Inteligência Me dá Sabedoria O que que eu vou Falar Porque é o seguinte Quem entrasse Na presença Do rei Sem chamar Era duas Coisas Ia para a forca Ou ele chamava Para conversar Então ela orou Primeiro Ela buscou Os céus Primeiro Ela jejuou Primeiro Aí depois Ela foi Enquanto ela foi O rei Mandou ela entrar E Deus mudou A história Ela contou Para o rei E Deus mudou A história E o povo Foi salvo Então mais O que que você precisa Precisa orar Precisa fazer um jejum Para quebrar Toda a casta De demônio Você vai fazer O jejum Deus vai quebrar O coração Do seu esposo Ele pode aceitar O que você fala Todo jeito A casa vai vender Mesmo Né Todo jeito Que eu estou vendo Você vai vender A casa Mas você pode Com o jeito De Deus Falar com ele E ele aumentar O preço Da casa Então A orientação Que eu estou te dando Você pediu Uma orientação Minha É você fazer Um jejum E nesse jejum Ter oração E depois Você vai falar Com ele Tá certo? Tá aí Aí a orientação Que eu estou te dando Dando em cima Base bíblica Tá certo? Amém? Glória a Deus Pedro 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 Tá aqui Mudando de aqui Já pro Pedro Pedindo oração Pois está passando Um momento difícil De enfermidade Nos joelhos Né? O Pedro Nós já oramos Pedro Mas Deus Eu peço a Deus Que inclui você Nesta oração Que foi feita Você entrou agora Nós já tínhamos orado Mas Deus está pegando O nome Pedro 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 Alcântara Incluindo na oração Que foi feita Pode ter certeza Que Deus vai te alcançar Essa noite ainda Viu, Pedro? Amém? Glória a Deus Muito bem Voltando aqui Voltando aqui Né? Você que queira ajudar o bispo Tá aqui a chave Pix Você vai estar ajudando Uma congregação A pagar o aluguel Então Ajude Faça aí o seu Pix Como se diz Aquele que abre a mão Para o reino de Deus Deus também abre a mão Para ele Tá certo? Tá aqui embaixo A chave Pix Se você for fazer o Pix Me mande Aqui no No WhatsApp Para mim está incluindo Você, sua empresa Ou a pessoa Que você vai estar Sendo representada Para fazer Esta Oferta Glórias a Deus Coloca a mão assim No coração Feche os olhinhos Nós já vamos Partir para encerrar Feche os olhos E ore assim comigo Com Deus eu me deito Com Deus eu me levanto Na graça de Deus No poder do seu Espírito Santo Mais uma vez Repitam assim comigo Com Deus me deito Com Deus eu me levanto Na graça de Deus No poder do seu Espírito Santo Que você tenha uma noite Abençoada E um dia De sexta-feira Com muitas Com muitas vitórias Pode tomar posse Em nome de Jesus Eu volto Amanhã Se assim Deus quiser A partir das 15 horas Enquanto eu entrar As 15 horas Você já vai estar Na live Das revelações Um beijo Tamo juntos Nós estamos misturados Nós estamos No reino Dos céus Até a próxima live Foi forte Tchau Tchau Tchau